Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima E a gente começa o programa direto aqui da Iber A Iber que é uma loja, a gente chama também de Uber, gente Eu chamei de Uber a vida inteira Mas o certo é Iber E nós fomos corrigidas por uma telespectadora Então vamos falar certo, não é? Mas pra quem está acostumado a ouvir Uber, nós estamos aqui Tá? Na Iber E eu estou vestindo, eu já abro a matéria Vestindo um vestido maravilhoso aqui da Iber Esse aqui é um vestido que eu garimpei na liquidação passada E que usei demais, demais Mostrando isso pra vocês Porque é pra vocês verem o quanto é bom a gente garimpar na liquidação da Iber Porque aqui a gente compra peças de muita qualidade Que a gente aproveita muito E vocês com certeza já me viram muitas vezes Quem nos segue pelo Instagram é com esse vestido Estou usando ele de novo porque eu amo ele de paixão E a gente vai começar por aqui E eu quero começar mostrando um lançamento pra vocês Pra quem acompanha os editoriais de moda As peças que vão ser tendência no Instagram Este colar de elos vai ser muita tendência no inverno E já tem aqui A Iber já recebeu muitas peças de lançamento Peças lindas Que vale a pena aproveitar E tem muitas peças também Na promoção ainda Que vale super a pena, gente Porque a gente tem a certeza que está comprando Qualidade e que não são peças descartáveis Que a gente vai usar muito E eu fiz algumas escolhas aqui Bom, eu sou uma fã incondicional do marinho com verde Eu acho que fica muito chique E pra completar eu peguei essa bermuda aqui Essa biker Que é uma super tendência Ela fica super bacana Com tênis Fica bacana com sapato mais altinho Um blazer Então é uma peça bem legal pra investir Ela tem essa costura aqui na frente Esse pesponto Que dá aquela alongada E tudo isso, ó, gente Com 50% de desconto Então Super, super vale a pena Ainda na vibe do marinho Eu separei uma peça aqui Que eu adorei Que é esse vestidinho Que eu achei muito chique Esse aqui é um vestido Que tu pode usar ele Sozinho Tu pode fazer uma sobreposição Pra quem gosta Com uma t-shirt Ou com uma camisa E ele fica muito bacana também Nem usado no inverno Com um casacão Fica bárbaro Então, ó Essa aqui é uma super dica É um vestido de linho Tá? Com 50% de desconto Outra peça Que eu achei muito chique Foi essa blusa aqui Com essa amarração Na frente Ela é de crepe Super chique Olha aí a manguinha dela Que graça Essa aqui também é um investimento Porque a gente usa Inverno e verão É uma peça Que tem que ter No guarda-roupa Porque ela quebra Todos Mas todos Os galhos Bom Este vestido aqui Ele é simplesmente Mais do que lindo Eu achei ele Incrível Olha que vestido Mais fluido As cores São assim É um sorvete Lindas de morrer E olhem que chique Gente Isso aqui vai do dia A noite Vai do tênis Ao salto alto E dependendo Assim Do acessório Que tu usar Tu pode usar Até numa Numa ocasião Mais festiva Porque ele entra Super bem Num tecido mais nobre E também Está com 50% De desconto Bom Aqui Outra peça Que é Um vestido No mesmo modelo Daquele Só que em tons Mais escuros E tem a estampa poá A estampa poá Que já virou Um clássico Na moda Ela agora Não sai mais De cena E esse vestido Aqui está lindo Esse aqui Com um casacão E até com um couturno Preto Uma bota Ele fica lindo também E eu estou falando Isso para vocês Porque eu sei Que quando chega Março A gente já fica Com vontade De colocar Algumas pecinhas Já com cara Da nova estação E são peças Que a gente usa sempre Bom Essa calça Já disse milhões De vezes para vocês Que eu sou fã Eu acho Ela linda Eu acho que ela vai Desde um visual Mais despojado Mais esportivo Até a um visual Mais feminino Com uma sandália Alta de cheirinho Acho que fica lindo E essa blusa E essa blusa neon Que também A outra tem que ter Porque o neon Continua E continua Com força Total Bom Este vestido Aqui é para aquelas Que tem uma vibe Mais classiquinha Olha essa mistura De cores Gente Como está chique Não é? Isso aqui está muito fino Não é? Eu achei Ele muito chique Acho que ele vai A qualquer lugar Até Tu vai usando ele Até final de março Que ele está tranquilo Bom Outras duas peças Que eu amei De paixão Não só Pela cor Mas pela modelagem Pelo modelo São essas peças Assim mais soltas Bem retas De linho Eu adoro peças Assim Porque eu acho Que a gente fica Assim Muito elegante E essas são duas cores Que são muito fortes Agora no inverno Que é o off-white Que está sempre em alta E esses tons terrosos Que estão entrando Com toda a força Então um vestido Desses A gente usa tranquilamente Ele com um casacão Depois Um casaco preto Um blazer Mais oversize Que ele fica lindo Então ó Super investimento Vamos lá Vamos lá Tem mais peças aqui Olhem Esta peça aqui Esta peça aqui Dá pra usar Se for do meu tamanho Da minha altura Dá pra usar Como vestidinho Se a mulher For mais alta Ou não gosta De botar as pernas de fora Usa como túnica Só sei que ele é lindo Ele tem uma cor maravilhosa E ele tem vários tipos de uso E ele favorece muito as mulheres Porque esse decote cachecera Ele cria curvas Ele dá uma cintura bonita E o decote então Nem se fala, né? Bom gente Então Essas aqui São as novidades Que não são tão novidades Porque são peças de promoção Mas elas tem 50% de desconto E são excelentes compras Tá? São peças que eu indicaria Para comprar Fora o lançamento A Iber Está sempre Com peças Com a loja Super bem montada Super caprichada E aqui a gente encontra tudo A Iber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Você não perde tempo Vem pra cá E aí E aí E aí